Sou Ana do Dique das Tocas Da compra, da venda, da troca, das pernas Dos braços, das bocas, do lixo, das fichas, das bichas Sou Ana das Loucas Até amanhã sou Ana Da cama, da cana, fulana, sacana, sou Ana de Amsterdã Eu cruzei um oceano Na esperança de casar Fiz mil bocas pra Solano Fui beijada por Gaspar Sou Ana de Cabo Atenente Sou Ana de toda patente das índias Sou Ana do Oriente, Ocidente, Acidente, Gelada Sou Ana obrigada Até amanhã sou Ana Do cabo, do raso, do rabo, dos ratos Sou Ana de Amsterdã Arrisquei muita abraçada Na esperança de outro mar Na esperança de outro mar Hoje sou carta marcada Hoje sou jogo de azar Sou Ana de 20 minutos Sou Ana da braça dos brutos na coxa Que apaga charuto Sou Ana dos dentes rangendo E dos olhos enxutos Até amanhã sou Ana Das marca, das marca, das vaca, das prata Sou Ana de Amsterdã Dan, 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 dan Obrigado.